Reflita em mim Reflita em mim Num templo com silentes orações Pois amando lado a lado Sob a graça a paz Com amor, filho de Deus Cuido de você Reflita em mim Reflita em mim Quando acordo todo o sol encher o céu Reflita em mim Quando as lágrimas surgirem ao orar Pois amando lado a lado Sob a graça a paz Com amor, filho de Deus Cuido de você Reflita em mim Reflita em mim Se as crianças entoarem seu louvor Reflita em mim Se for velho pra ensinar Velho pra pregar Velho pra sair Pois amando lado a lado Sob a graça a paz Reflita em mim Com amor, filho de Deus Com amor, filho de Deus Cuido de você Reflita em mim Reflita em mim Sob a graça a paz Reflita em mim Reflita em mim Com amor, filho de Deus Eu cuido de você Reflita em mim Senhor, Reflita em mim Reflita em mim Senhor, Reflita em mim Obrigado.